Fulano e de uma família vítima afetada a Rússia e inundação, o Macain Sanulo Ressingrua na Fatinhela e a Escola Primária Osoaque. Família Sanulo Ressingrua afetada a Rússia e desastres naturais no Hela provisoramente e a Escola Primária Osoaque. Simão apoia o Rússia e o governo na sociedade civil. Sefissuco fatulia a Angeli no Moisés Pereira Tétem. Desastres naturais acontecem na Rússia de Fulano Abril e estraga a família Sanulo Ressingrua na residência na plantação. A Rússia de Fulano Abril e estraga a família Sanulo Ressingrua na residência na terra. A autoridade local relata a Cátac. A vítima não apoia o material de construção do governo, a torre rica, a torre de uma. A família Hirakner é em decisão do governo. A tobele determina a fátima reconstrução humana. O município do Balcal, Alessandro dos Santos, Bar-RTTL.